Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Fim de semana não tem programa, porque a gente dá uma folga aqui para o apresentador, para os convidados, todo mundo fica de folga no fim de semana. Mas hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já já vou dizer quem está aqui comigo. Lembrando a vocês que as perguntas, já que eu falei em perguntas, podem ser enviadas para o nosso WhatsApp, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços que você mandar aqui, as perguntas serão respondidas. Os questionamentos todos de vocês serão respondidos. E aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Todas as perguntas são respondidas. Eu prometi que eu ia dizer para vocês quem é que vai ficar aqui no programa hoje. Quem é que vai responder as perguntas de vocês? Ele estava em Brasília no fim de semana, saiu daqui com 4 graus, jogou lá com 29. Bom, mas isso aí também faz parte das atividades do doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Um abraço para o pessoal de casa. Sempre um prazer retornar aqui. Que bom. Estava bom em Brasília? Estava bom em Brasília. Estávamos lá acompanhando os nossos processos juntos ao Tribunal Superior do Trabalho, visitando os ministros, os chefes de gabinete. Isso realmente é muito importante, no sentido de fazer um despacho com o ministro, fazer uma sustentação oral quando é necessário, para que possamos acelerar os processos e realmente ter uma eficácia um pouquinho melhor, não é, Machado? Que bom. O doutor Paulo Dias, que hoje vai responder sobre o direito do trabalho, é um dos representantes da ABBA aqui no Rio Grande do Sul, não é, doutor Paulo? É verdade, Machado. Tivemos, inclusive, na semana passada, um evento sobre tribunais superiores e realmente contamos com a presença de muitos advogados falando sobre como é que funciona o fluxo dos processos, desde a distribuição dele, passando pelo Tribunal Regional do Trabalho, e até Brasília, não é? Então, foi um evento bem importante, mais uma vez patrocinado pela ABBA. Pois é, eu tenho muitas perguntas aqui, doutor Paulo, e as perguntas são em grande número e são todas respondidas aqui, está bem? Por isso que eu já botei os óculos aqui, porque eu vou fazer as perguntas doutor Paulo. A primeira pergunta é de um anônimo. Na escala de seis dias trabalhados e dois de folga, quais são os direitos dos funcionários com relação aos domingos e feriados? Recebe ou não, em dobro, quando trabalha? Essa escala seis por dois é uma escala que não é muito comum. O normal é seis dias trabalhados e um de descanso, o descanso semanal remunerado. No caso da escala seis por dois, são seis dias trabalhados e dois dias seguintes de descanso. Ou seja, se forem trabalhar nesse dia de descanso ou feriado, sim, o pagamento é em dobro. Normalmente são escalas utilizadas para turno de revezamento, para render um outro colega, enfim, mas não é tão comum, mas sim paga 100% quando trabalhar em feriado e DSR, aquele dia destinado ao descanso. Isso aí é para qualquer categoria, doutor Paulo? Tem categoria especial, específica? É que o seis por dois é normalmente, como não é uma escala muito vantajosa para a empresa dar dois dias de descanso, normalmente é utilizado quando tem revezamento de trabalhadores, vigilantes, enfim. E daí, então, ele acaba recebendo em dobro quando trabalha. Quando trabalha no DSR ou feriado, sim. Está certo. A próxima pergunta é também de uma anônima. Trabalho em uma residência desde 2003, mas só todas as quintas e todas as segundas. Ia para tirar o lixo, lá para tirar o lixo. Bom, se eles me mandarem embora, terei algum direito mesmo sem ter assinado a minha carteira? Pergunta anônima. Infelizmente, a anônima não terá direito a vínculo de emprego. E, por consequência, em todas as verbas trabalhistas. Por quê? Um dos requisitos da relação de emprego é a não eventualidade. Ou seja, aquele trabalhador que continuamente trabalha para a empresa. Trabalho no âmbito doméstico, para jurisprudência, se entende que tem que ser mais de três vezes, ou pelo menos três vezes na semana. Então, trabalhar no âmbito doméstico duas vezes por semana, ele significa que esse serviço é eventual. Ou seja, faltaria presente o requisito da não eventualidade. Então, é tido como faxina e, enfim, não tem vínculo de emprego. Mesmo que isso seja em dias fixos, assim, ela trabalha sempre... Mesmo que seja em dias fixos. Trabalhou uma ou duas vezes por semana, não tem direito ao vínculo. Três vezes por semana, comprovadamente, sim, está presente esse requisito. Os outros são receber ordens, receber salário, a pessoalidade. Então, aquela trabalhadora que trabalha no âmbito doméstico, ela não faz se substituir, ela mesma vai lá trabalhar. Ou seja, ela não manda outra pessoa, mas tem que ser três vezes no mínimo. A pergunta agora é do senhor Castilho. Trabalho em uma granja produtora de leite. Acho que a minha jornada de trabalho é muito grande. Quantas horas eu teria que trabalhar? E a questão do intervalo, de quanto tempo deve ser esse intervalo, doutor Paulo? Seu Castilho, quantas horas o senhor tem que trabalhar, vai depender do que o senhor combinar no seu contrato de trabalho com o seu empregador. Mas o senhor tem um limite de oito horas diárias e 44 horas semanais para desenvolver a sua atividade. Trabalhos acima de seis horas por dia, o senhor tem direito a uma hora de descanso para repouso e alimentação, para que o senhor possa se desconectar do trabalho. Então, essa é a escala. Caso o senhor trabalhe muito além das oito horas diárias, há a necessidade que a empresa pague as horas extras, caso elas ocorram. Quer dizer, trabalho rural, então, é a mesma coisa? Mesmas regras. A mesma regra. Mesma regra. A dona Jurema, ela diz o seguinte, sou empregado doméstico e trabalho em uma casa há oito meses. A minha patroa já me avisou que vai me dispensar, porque vai mudar de cidade. Quais são os meus direitos? Eu terei direito ao seguro-desemprego? Pergunta a Jurema. Depende, dona Jurema. Primeiro, a senhora trabalhou como empregada doméstica, o que a senhora faz jus na sua rescisão? Ao saldo de salário dos dias trabalhados no mês, ao décimo terceiro proporcional aos meses trabalhados, caso haja horas extras, sim, pagamento de horas extras, férias acrescidas de um terço, porém a percepção do seguro-desemprego, ela depende de alguns requisitos. A senhora tem que ter trabalhado pelo menos 15 meses como empregada doméstica nos últimos dois anos. Não me falha a memória, são oito meses. Ela diz que trabalha há oito meses. Oito meses. Então, se esses oito meses, nos últimos dois anos, se somarem a um outro emprego anterior, sim, a senhora faz jus ao seguro-desemprego, e esse seguro-desemprego ele é pago em até três parcelas equivalentes a um salário mínimo. Sim, mesmo que ela tenha trabalhado só oito meses, juntando com o passado... Esses oito meses do último emprego, somados com o anterior, se completarem 15 meses, nos últimos dois anos, sim, terá direito ao seguro-desemprego. A pergunta agora é de uma anônima. A empresa onde trabalho pediu recuperação judicial e todos fomos demitidos. Estamos aguardando o pagamento de nossos direitos, mas fiquei sabendo que primeiro serão os credores bancários a receber após a venda de bens da empresa. Está certo isso? O que podemos fazer para termos direito a receber o que nos é devido? Pergunta essa pessoa anônima. Com certeza não. A empresa em recuperação judicial, primeiro, paga-se os créditos trabalhistas. Que tem cunho alimentar. Salário é igual a comida, alimento. Então eles são prioritários. O funcionário dispensado em uma empresa que entrou em recuperação judicial tem que receber os seus direitos. Se a empresa está demorando para pagar os seus direitos, procure um advogado trabalhista com urgência, para que ele possa tomar as devidas providências, porque muitas situações, Machado, existem caminhos, dependendo da situação da empresa, inclusive para a liberação das guias do seguro-desemprego, FGTS, às vezes a empresa simplesmente some e não entrega essas guias. Bom, aqui ele diz que a empresa não trabalha, pediu recuperação judicial e todos foram demitidos. E depois ele fala aqui em que primeiro ela vai acertar com os bancos ou coisa parecida. Isso aí é certo, doutor Paulo? Com certeza não. Conforme eu falei, os primeiros créditos a serem pagos são os créditos aos trabalhadores. Quer dizer, quem primeiro recebe é o trabalhador? O trabalhador, porque tem cunho salarial alimentar. Existe um rol de pagamentos e as verbas trabalhistas, as salariais, são as primeiras. Em primeiro lugar. Bom, vamos lá então para mais uma pergunta. É agora da dona Maristela. Estou em contrato de experiência e tive de fazer uma cirurgia de emergência. O que está me obrigando a um afastamento do trabalho. Como fico com o contrato de experiência? Posso ser demitida por causa dessa situação? Pergunta a dona Maristela. Dona Maristela, o contrato de experiência, ele pode ser renovado em até duas vezes, em até 90 dias. E ele é um contrato que visa que as partes se experimentem. Ou seja, para ver se a empresa gosta do trabalho do seu empregado, para ver se o trabalhador gosta da empresa na qual ele quer trabalhar de forma definitiva. Ou seja, é um contrato que as partes se experimentam. Se a senhora precisar fazer uma cirurgia e os dias em que a senhora ficar afastada, comprovadamente com o atestado médico, a empresa não descontará e pagará o salário normal. Caso o afastamento seja superior a 15 dias, os primeiros 15 dias a empresa paga e logo em seguida o INSS que paga. Tá, e como é que fica o contrato do trabalhador após esse 15º dia? Ele fica suspenso. O que isso significa? Sem salário, o trabalhador não recebe salário da empresa e sem trabalhar. E o INSS paga esse valor do período afastado. Depois que a senhora retornar do afastamento, a senhora é reintegrada na empresa. E a empresa pode, sim, lhe dispensar, se não for fruto de acidente de trabalho. Mas não há problema que a empresa possa lhe dispensar. Hoje nós estamos tratando de direito de trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Paulo Dias. Vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui, com muito prazer, diga-se de passagem, com o doutor Paulo Dias, que também representa aqui a aba, não é, doutor Paulo? Cada vez que o senhor vem aqui, a gente fala um pouco sobre a aba também, não é? Verdade, mas... Também muita coisa ainda que o doutor Paulo já falou no começo do programa. Temos aqui a pergunta do Pedro. Há mais de três anos, venho fazendo diariamente horas extras. Essas horas não teriam de ser computadas para o 13º e férias? Isso nunca aconteceu. O que posso fazer para conseguir esse dinheiro que tenho direito? Pergunta ao Pedro. Seu Pedro, com certeza. As horas extras, elas compõem as verbas, inclusive para descanso semanal remunerado, para as férias e 13º. Ou seja, a empresa deveria sim pagar o senhor. Agora, lógico, ainda pelo seu relato, o senhor está trabalhando na empresa. Então, muita calma nessa hora, converse com o seu chefe e faça a pergunta. Olha, eu faço horas extras, o correto não seria que eu recebesse também no final do ano, sobre essas horas extras prestadas, que isso é comum, para ver se a empresa se toca e paga o senhor. Caso a empresa não pague, na sua saída, o senhor pode sim pleitear esses valores que não foram corretamente pagos perante a Justiça do Trabalho. Sabendo que, da sua saída da empresa, o senhor tem até dois anos para ingressar com o processo, porque, passados os dois anos, prescreve o direito, significa para a Justiça do Trabalho que o trabalhador não teve interesse em buscar os seus direitos, em reavaliar a situação, e desse ingresso na Justiça do Trabalho, o senhor busca apenas os cinco últimos anos. Por isso que vale a pena o senhor conversar com o seu chefe, fale com jeitinho, perguntando, olha, se a empresa não tem que me pagar sobre as horas extras, e pode ser que a empresa pague, até de forma retroativa, isso acontece. Também pode ser que ele continue não pagando. E aí, para isso existe a Justiça do Trabalho, não é, Machado? E para isso existem os advogados trabalhistas. Isso aí, procurem um advogado especialista em direito do trabalho, porque a legislação, a todo momento, se modifica, e é importante que o senhor tenha um advogado que conheça com profundidade a matéria que o senhor está discutindo. Enfim, existem outras. Por exemplo, Machado, eu não faço direito penal, eu não faço família, nós fazemos simplesmente direito do trabalho. E estudamos com profundidade direito do trabalho, para poder prestar um serviço com maior qualidade. Que coisa séria. E isso é muito bom. Quer dizer, que o senhor procura o doutor Paulo, ele não diz o quê, mas eu digo. Pode procurar o doutor Paulo, que é um dos especialistas em direito do trabalho. A próxima pergunta é do Ricardo. E o Ricardo diz o seguinte, moro perto do trabalho, mesmo assim solicitei o Vale Transporte para a minha empresa. O meu pedido foi negado. Eles poderiam fazer isso? Eu não teria direito ao Vale Transporte? Pergunta ao Ricardo. Seu Ricardo, com certeza eles podem fazer isso. No próprio relato, o seu, o senhor mora perto do seu trabalho. Se não há a necessidade do senhor utilizar uma condução para ir trabalhar, ir e retornar, por morar perto, isso acontece. Muitas empresas contratam trabalhadores perto, enfim, para ter esses trabalhadores mais breves, sem atrasos, para facilitar a vida e para a economia. Então, se o senhor mora perto e não há necessidade do Vale Transporte, a empresa não vai lidar com toda a certeza. Agora, se houver a necessidade de pegar uma condução até o seu trabalho e retornar, se for longe o serviço, com certeza a empresa é obrigada a fornecer o Vale Transporte. As empresas, quem trabalha em home office, por exemplo, não ganha o Vale Transporte. Não ganha porque não precisa, exatamente. Porque não precisa. Isso aí. Ganha só o Vale Alimentação. Eu trabalhava na empresa, eu ia e voltava e ganhava o Vale Transporte. Agora estou em home office. Por que eu deixei de ganhar? Porque não precisa. Claro. Está certo. Tem muita gente que não entende assim, não é, doutor Paulo? Tem muita gente que pensa o seguinte, ah, eu pagava o Vale Transporte, tem que pagar a vida inteira. Mas se o cara está trabalhando em casa... O Vale Transporte é um benefício que diz respeito à condição de pegar o ônibus. Da mesma forma, horas extras. As horas extras, elas têm a condição do trabalhador extrapolar a jornada contratada. Insalubridade, periculosidade. Pô, eu recebia, eu fazia uma atividade insalubre, perigosa, e agora não estou fazendo mais, eu tive um decréscito salarial. Pode? Pode. Porque depende da condição de estar exposto a um agente perigoso, ou agentes químicos, físicos e biológicos que interferem na saúde do trabalhador, uma vez que eles não estejam expostos, cessa aquele adicional que é uma condição. O Vale Transporte é a condição de pegar o transporte público. Tem a pergunta aqui de um anônimo. Estou fazendo um estágio na área administrativa de uma empresa. Estou com dúvidas sobre quais seriam as atividades que eu teria de fazer. Todos os dias recebo tarefas que preciso desenvolver sem a supervisão de alguém. Além disso, acabo fazendo atividades que deveriam ser feitas por profissionais. Está certo isso? E ele pergunta, e é sinônimo, o que ele deve fazer, doutor Paulo? Certo. Primeiro, o senhor tem que procurar o seu supervisor. conversar com o seu supervisor para entender toda a situação. É possível que o estagiário realize atividades administrativas sem a supervisão de alguém? Sim, é possível. Muitos estagiários fazem assim, isso faz parte da lei do estágio. Agora, se esses serviços extrapolarem a sua capacidade técnica, inclusive, aí o senhor conversa com o seu supervisor, porque talvez esteja tendo algum erro aí. Ou se a atividade que o senhor desempenha, ela fuja dos propósitos na qual o estágio foi contratado. ou seja, o estágio seu está vinculado ao curso. Então, existe alguém responsável dentro da própria faculdade, com o estágio, empresa, universidade, e também tem o seu supervisor que cuida da questão. Converse com ele, porque pode ser que esteja tudo certo ou não. Isso aí vai depender do que ele faz, do que ele está fazendo ou não? Isso, porque o estagiário pode desenvolver muitas atividades sem supervisão, com certeza. Aliás, até uma responsabilidade que vai fazê-lo amadurecer. A questão é saber o quanto, talvez, no caso específico, estejam sendo cobradas coisas acima da sua capacidade. E aí não está correto. A pergunta agora é do Rafael. Com frequência, tenho de viajar a trabalho. Ganho diária, tudo direitinho. Só não recebo as horas extras por isso. Eu não tenho direito a essas horas extras? Pergunta o Rafael. Seu Rafael, caso o senhor faça horas extras, sim. A questão da viagem, antigamente o deslocamento ele contava. Hoje, o itinerário todo ele não conta, para fins de horas extras. Se a sua atividade é externa, pode ser que sim. Se houver controle por parte da empresa, a empresa terá que lhe pagar horas extras. Aí tem que ver se o senhor tem controle de ponto, se não tem controle de ponto. Então, se ultrapassar as oito horas diárias, sim, o senhor faz as horas extras. E como é que ficam as horas extras dos vendedores externos ou dos propagandistas, doutor? Certo. Machado, as horas extras, elas são computadas sempre que a jornada, existe uma jornada diária máxima e a jornada semanal. A jornada máxima são até oito horas de trabalho por dia, que é o período em que o trabalhador consegue dar o seu máximo de produção e o restante ele tem que desconectar, para que ele possa ter a sua saúde física e mental adequada. E um limite de 44 horas semanais. E esse trabalhador externo, seja vendedor externo ou propagandista, quando ele realiza uma jornada totalmente externa, a CLT diz que esses trabalhadores que fazem jornada externa, eles não estão submetidos a controle de jornada. Isso em tese, porque a CLT, quando ela foi feita, os meios tecnológicos não conseguiam controlar suficientemente o trabalhador. Hoje, nós temos inúmeros mecanismos de controle, sejam eles físicos, através da presença do gerente ou supervisor em campo, acompanhando e fiscalizando esse trabalhador, bem como controles tecnológicos. Então, nós temos equipamentos, smartphones, temos iPads, em que esse vendedor ou propagandista, quando realiza uma visita, ele tem uma jornada a ser cumprida, quando ele realiza a visita, ele aperta no botão enviar, existe o horário que essa visita foi realizada. Esses dados de horários e outras coisas, eles são sincronizados em tempo real, a empresa tem a localização dele, as lâminas de propaganda, cada vez que ele visita o seu cliente, essas lâminas, elas conseguem captar dados, qual o cliente que ele está, o horário, qual lâmina utilizou, o tempo que ele ficou na lâmina, ele dá um raio-x em tempo real, Machado. É mesmo. E eles emitem esses dados para a empresa, que consegue ter o controle de todo o itinerário desse representante. Ou seja, se existe a possibilidade que a empresa controle a jornada do vendedor ou do propagandista, esse trabalhador fará sim, jus às horas extras. Como é que consegue provar? Através de testemunhas, que sejam colegas de trabalho, através dos manuais, dos equipamentos eletrônicos que eles utilizam, os roteiros de viagem, o planejamento de trabalho desses trabalhadores, em que ele manda para a sua chefia o roteiro, onde que ele vai estar, quais os clientes que eles vão estar, e o chefe muitas vezes aparece de paraquedas, para fiscalizar se ele está cumprindo. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do trabalho. Tive um prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Paulo Dias, que é um especialista no assunto. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta nesse mesmo horário para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho